O Ministério da Educação reconheceu hoje 63 cursos superiores em instituições públicas e privadas. O reconhecimento acontece quando a primeira turma do novo curso entra na segunda metade. No reconhecimento são avaliados a organização didática e pedagógica, o corpo docente, a área administrativa e as instalações físicas. Para mais informações, acesse o site que aparece aí na sua tela.